Música Oi gente, tudo bom? Boa tarde. Estou muito feliz por estar aqui, pelo convite do Guilherme e do Rogério e também pela presença de todas e todos. Enfim, eu sou meio cega, então não enxergo tão bem a plateia. Antes de eu começar, eu queria só contar um pouco da minha trajetória, enfim, além dessas trajetórias de currículo que a gente acaba meio que falando, assim, meio que objetivando todas as ações, enfim, queria contar um pouco da minha relação com o livro e também o que eu pensei nessa breve exposição das coisas do que eu preparei para falar aqui. Então, a minha relação com o livro vem desde a infância, depois, na adolescência, em especial aos 19 anos, eu passo a ter uma relação muito forte com a poesia e com a fotografia. Eu começo a fotografar ao mesmo tempo que eu passo a ter uma relação mais crítica com a literatura, em especial à poesia. Então, o meu trabalho perpassa um pouco por essas duas relações, muitas vezes de forma separada, porque às vezes eu não compreendia. E aí, quando eu me percebo artista, é que eu consigo perceber a relação no trabalho dessas duas questões. Então, eu trouxe os livros, depois, enfim, posso circular, eu trouxe o meu primeiro livro, que tem um pouco essa relação da fotografia com a escrita, que foi também, a partir desse livro, que eu conheci o Amir, que é o Retrato da Garopa, que eu lembro que eu fui dar para ele de presente toda tímida, e depois ele veio na minha mesa no Tijuana. Também foi por causa desse livro que eu conheci o Paulo Silveira, enfim, que também eu realizei o livro antes de saber a palavra livre de artista, por exemplo. E foi muito engraçado, porque ela meio que resolveu um pouco, fiquei mais tranquila. Porque eu realizei o livro e tinha uma relação muito forte de palavra-imagem, e, na época, enfim, não tinha uma discussão de fotolivro, não existia, era 2000. Eu comecei a fazer o livro em 2007, eu demorei três anos para realizá-lo, então, de 2007 a 2010, não tinha essa discussão, não tinha essa palavra, não tinha o trama, não existia toda essa rede formada, não tinham as discussões, não tinha um grupo de estudo, como tem um grupo de estudo que o Walter realiza, o Lombada, não tinha, não existia. O que tinha eram as escolas, você ia, e o meu livro relacionava a palavra-imagem, os escritores diziam que o meu livro tinha pouco texto, e os fotógrafos diziam que o meu livro tinha pouca imagem. E aí, tudo bem, eu levei isso para frente, eu acreditei, eu me autopublikei, e aí, depois que eu passei a olhar, eu encontrei as feiras de publicações independentes, conheci uma outra rede formada, que é a Rede de Livros de Artistas, e essa discussão, e passo, de alguma forma, a fazer pesquisa. Então, é meio que daí que vem essa relação do que eu vou contar um pouco para vocês. E aí também tem a questão do meu ativismo, que, quando eu iniciei o trabalho como artista, eu, de alguma forma, também não fazia nenhuma relação com o meu passado ativista, e, a partir do processo que eu vou contar um pouco para vocês, eu consegui enxergar, enfim, talvez por um processo de maturidade e tal. Então, o que vai ser mais ou menos a apresentação que eu trouxe para vocês? Seria olhar um pouco pelo percurso todo que começa em 2007, então, tanto um percurso de artista como de pesquisadora, de alguém que, de alguma forma, debruçou, tentou ir para a academia, foi para a academia tardiamente, porque eu inicio o mestrado aos 32 anos, com os meus colegas, outros, muitos recém-saídos da graduação, e com o percurso de um ativismo de 10 anos, e com o percurso dentro de espaços de autoedição vinculados ao ativismo, que são bem diferentes dos espaços de autopublicação vinculados às artes visuais. Então, eu entro na academia com esse repertório não considerado acadêmico, e passo, de alguma forma, a tentar compreender o que seria a relação da fotografia com o livro de artista. E aí, então, esse percurso que eu vou falar para vocês, essas relações que eu estabeleci são um pouco inéditas, assim, inéditas para mim, digo, se alguém alguma vez acessou minha pesquisa, não é uma relação que eu fiz na minha pesquisa, então, por essa questão de ser a primeira vez que estou apresentando, talvez possa ficar um pouco confuso, mas aí vocês me falam depois. E aí o que eu pensei, olhando um pouco para a minha pesquisa de experiências de artistas, olhando para o meu mestrado, enfim, meu doutorado foi para outro lugar, olhando um pouco esse percurso e essa minha relação, eu percebo que eu parto de cinco enunciados, que, enfim, que aí as publicações e a fotografia possuem condições industriais de produção e distribuição, a horizontalidade e a autonomia dos atos de produzir, editar e circular são potências das publicações independentes, e o artista que produz, edita e faz circular publicações é um intelectual público, a criação de um contra-mercado é uma ação de contra-esfera pública, e em 30 anos o livro passou de uma mídia subutilizada para uma mídia superutilizada por quem quer expor um trabalho fotográfico. Eu percebo que já tem embrionariamente em experiências de artistas muita coisa aqui, no mestrado eu faço essas relações, mas com outras denominações, e aí foi ótimo, maravilhoso falar depois do Amir, porque tem muitos cruzamentos aqui de coisas que o Amir disse, e também, bom, outras questões também, o Amir vai aparecer em alguns da plateia também. E aí eu tenho algumas... Aí a primeira afirmação, que as publicações de fotografia possuem condições industriais. E aí pensar um pouco dessa questão de tanto a fotografia quanto o livro são elementos reprodutíveis, e aí tem essa questão vinculada à história também das artes gráficas e da indústria cultural. Não dá para negar isso ao realizar um trabalho ou se desvincular disso, porque eu acho que tem um insumo histórico e social que eu acho que é pertinente ser discutido, e aí tem a questão do precedente também da tipografia, enfim, tem todas essas questões relacionadas ao fotográfico com as artes gráficas. Algumas pessoas que pesquisam dizem que a fotografia é uma metatecnologia quando é vinculada ao campo gráfico. Ela gera uma transformação quando ela é atrelada à indústria gráfica, que inicia-se com uma questão tipográfica e depois de litografia, enfim. Mas quando vem a fotografia com tudo, tem essa questão. Não é à toa que o Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, que é um pesquisador da Biblioteca Nacional, ele divide a história das artes gráficas como pré-fotográfico e pós-fotográfico. E aí tem essa questão que é bem óbvia, mas que eu acho pertinente, pelo menos olhar para ela, que as publicações possuem fortes relações históricas, tecnológicas e industriais com a fotografia. Tanto as publicações quanto a fotografia são produto e produção de uma indústria cultural, que é sustentada por uma divisão social, geográfica e sexual do trabalho. E a fotografia vinculada às artes gráficas passa a mediar a relação entre as pessoas e as formas como elas estabelecem o seu cotidiano, tanto na parte pública quanto privada. E aí seria mais ou menos da primeira. Aí a segunda é mais vinculada à questão das publicações independentes e pensando sempre com esse recorte. E aí, quando você pensa nas publicações independentes e pensa na forma como elas são construídas e no nosso dia a dia, enfim, de quem publica de uma forma não convencional, não vinculada a um mercado editorial vigente, você pensa que a divisão do trabalho nessa construção de uma publicação independente ela beira praticamente a ausência. Porque quem realiza, indita, imprime e faz circular é praticamente uma mesma pessoa, um grupo de pessoas. E a realização de uma publicação pode vir a ser vista, enfim, sob uma ótica da precariedade, de falar, nossa, que coisa horrorosa, a pessoa tem que fazer tudo. Mas pode também ser vista sobre uma questão de autonomia e horizontalidade, que aí é um enfoque que a mim me interessa, enfim, por uma questão de ter vindo de uma prática ativista. E aí tem todas essas questões. Aí tem o vínculo muito forte, pensando no Brasil, enfim, dos editores artesanais, até o Amir citou, um deles. Enfim, e tem toda a questão na era Vargas desses editores artesanais, de alguma forma, construírem um mercado editorial onde eles publicavam poetas que ninguém publicava. O João Cabral de Melo Neto trouxe na mala uma máquina da Espanha para poder publicar poetas desconhecidos e artistas desconhecidos. E tem essa questão dos anos 50 no Brasil, que é bem interessante. E eu acho que é totalmente vinculada essa história dos editores artesanais dessa época com esse boom das publicações dependentes atuais. Eu acho que não dá para não dizer. Também tem a questão dos modernistas, que é anterior, enfim, mas aí eu fiz esse recorte, mas pensando nessas questões industriais. E aí essa questão do artista como intelectual público, ele vem de quem afirma isso, talvez pela primeira vez, é um curador chamado Simon Shake. Depois tem um encontro internacional em um livro editado, que tem várias discussões sobre essa questão do artista como intelectual público. E me interessa, porque é vinculado muito ao pensamento do Benjamin e também do Gramsci, que parte da questão do intelectual orgânico. Então também tem um vínculo muito forte de pensar questões políticas. E aí o mais interessante para mim, quando eu li muito sobre essa questão, era também dessa lida cotidiana de fazer arte, do vínculo cotidiano disso com a prática também política. Porque tinha muito esse acesso, eu estou aqui, sei lá, fazendo meu trabalho de fotógrafo de moda, vou para a África e lá eu realizo algo político. E aí volto ao Brasil e mantenho minha lida de fotógrafo de moda. E aí tem essa questão de pensar que não é um papel que é exercido de uma maneira temporal, e aí não é também durante um projeto artístico específico, mas trata-se de questionar até o ponto que o trabalho artístico pode ser crítico e trazer oportunidade social no cotidiano. E aí vem a questão da criação de um contramercado, com uma ação de contra-esfera pública. Isso pensando muito essa questão do mercado editorial, muitas vezes pensando nessa... Na questão das publicações dependentes, é muito amplo, muito diverso, e tem muitas maneiras e formas de fazer. E de muitos publicadores, de uma forma afirmarem que eles acreditam que as publicações independentes alargam o mercado editorial tradicional, e que eu acredito que sim, isso sim, mas também tem esse posicionamento de contra-mercado, que eu acredito que tinha nos editores artesanais e tem em uma parcela dos publicadores independentes. E aí eu acho que isso está muito vinculado ao que o Leszek Brogovski, que aprendi a falar o nome dele hoje com o Amir, diz um pouco dessa questão que o livro de artista mudou profundamente a forma de como se olha o livro. Eu acho que está tudo muito vinculado com essa visão de contra-esfera pública. E aí essa coisa que eu acho maravilhosa que o Brogovski fala da questão do livro de artista está vinculado ao valor de uso e não ao valor de troca. E é a partir daí que eu olho o livro de artista. Eu conheci... Eu não conhecia o Leszek, não é uma coisa... Foi num seminário na UFMG que o Amir realizou, acho que em 2013. Eu fui como ouvinte, participante, e quando esse homem começou a falar, eu comecei a buscar tudo que ele, de alguma forma, eu acho muito pertinente o olhar dele. Enfim, tem uma relação forte com outras falas. Outros pesquisadores também fazem essa fala. E aí a força crítica do livro de artista baseia-se em sua participação decisiva no processo de revogação do trabalho artístico como objeto fetiche comercializado. Assim, o livro passa a estar vinculado ao valor de uso, que seria o valor das necessidades humanas, e não haveria barreira entre trabalho artístico e atuação no cotidiano. E eu acho que tem um vínculo muito forte com o pensamento de contra-mercado e do artista como intelectual público. Então, por isso que eu acho bem pertinente. E aí, uma questão mais específica em relação ao fotolivro. A gente só vai beber uma... Essa questão de pensar um pouco também especificamente a fotografia, o quanto eu... Assim, no mestrado eu li todos os textos que saíram sobre fotolivros, enfim, tipo críticos teóricos. Muitos fora do Brasil, pouca produção de pessoas escrevendo aqui. Então, eu tive que acessar muitas antologias e coisas... Isso especificamente se utilizando da palavra fotolivro. Porque de livro de artista tem uma rede formada, as universidades são muito sólidas na pesquisa, mas especificamente o termo fotolivro, para mim, ele era muito confuso, e eu passei a olhá-lo. Então, vinculando a questão do Flusser um pouco, a pesquisa do Paulo Silveira, e também de perceber essas diferenças de que nos anos 80 era uma mídia subutilizada para os fotógrafos e nos anos 2010 passa a ser superutilizada. Então, acredito que tem um vínculo, pensando um pouco de como a transformação também da própria indústria gráfica, também da vontade dos artistas de trabalharem essa... dos fotógrafos trabalharem essa questão do expor e se utilizarem da palavra fotolivro porque eles querem manter um território que foi formado... o território da fotografia. E aí, olhando um pouco, falando de América Latina, porque minha pesquisa é muito focada na América Latina, nos anos 80 se iniciam os colóquios latino-americanos, depois, já nos colóquios, passam as formações editoriais só de fotógrafos, e as ações fotográficas e dos livros em si, tem muitas ações, e esses atores, essas pessoas que protagonizaram tantos colóquios, que depois eles se transformam no Fórum Latino-Americano, e agora tem uma rede latino-americana de produtores de fotografia, são os mesmos elementos de pessoas que ou publicam fotolivros ou dirigem editoras. Essa rede foi... E aí eu acho que isso fortalece. Então, olhar para essa questão do fotolivro, eu acho até bobo a gente ficar... fotolivro ou livro de artista, enfim, ou nessa história, que eu acho que é um pouco... Eu acho que a gente pode olhar de uma forma mais aprofundada, olhando para esses centros de poder e de interesses. Então, quando você vincula e se utiliza da palavra fotolivro, você está vinculado a um território, que é o território da fotografia, a sua fala é vinculada a isso, porque tem o interesse da sua produção e também do espaço que se vai circular. E aí forma-se cada vez mais maneiras de se realizar a pesquisa. E aí tem muitas maneiras de pesquisar. Então, cada vez mais essa palavra é o se utilizada, porque tudo bem, ela tem um vínculo com o mercado, mas ela também tem um vínculo das pessoas que a utilizam. Então, é isso. E, de alguma maneira, agora eu consigo olhar e me debruçar. E também esse vínculo histórico, que eu acho que não seja só na América Latina, mas eu tenho mais uma entrada em olhar esse percurso latino-americano, mas eu acredito que deva ser uma questão em outros territórios e em outros lugares. E aí eu vou falar um pouco da minha pesquisa, do que eu realizo. Enfim, é que não tem como passar, não sei. Enfim, esse livro do Aranjo, não sei se dá para ver, foi a primeira pesquisa que eu fiz vinculada a essa questão. Então, no projeto para a Funarte, se chamava Livro de Fotografia como Livro de Artista. Depois, a Funarte não me deixou mudar o nome do projeto, porque eu comecei a fazer, e eu vi que era uma coisa muito maior, não tinha que ser... E eu percebi, conversando com muitos protagonistas, que não dava para fechar só nessa casa, tinha que... Enfim, é uma pesquisa que eu tinha seis meses para realizar, e eu tinha colocado no projeto... Quando você faz o projeto, você tem que realizar o projeto que você escreveu, não dá para você realizar pela metade. E eu coloquei que eu ia realizar um projeto de pesquisa em três países, Brasil, México e Argentina, indo nos lugares, entrevistando as pessoas que protagonizavam os espaços de circulação e também as pessoas que pesquisavam, e coloquei que eu ainda ia falar com alguns artistas que eu ia escolher nesses espaços de circulação, e loucamente eu ainda coloquei um projeto que eu ia traduzir para o espanhol e ia publicar o livro em uma tiragem de mil. Jamais vou fazer isso na vida. Então foi uma coisa... Foi uma coisa assim... Saiu, mas foi uma coisa muito louca. E aí o livro circulou bem, enfim. Então eu converso com muitas pessoas que estão protagonizando essa questão do livro, e aí tanto o livro de artista quanto o fotolivro, e aí o livro... O projeto foi escrito em 2012, então para vocês verem como as coisas são muito loucas, a Feira Plana não existia nessa época, então por isso que a Feira Plana não é citada, porque eu realizei no primeiro semestre de 2013, onde estava acontecendo a primeira Feira Plana, até a entrevista com a Mir foi feita na Feira Plana, a gente montou as nossas mesas, eu puxei o Amir no canto e falei, vamos lá, que eu preciso te entrevistar, rapaz. E aí eu entrevistei o Paulo Silveira, a Regina Melim, fiz o mapeamento das feiras que tinham naquele momento, fui para a Argentina, falei com a Julieta Escardó, que, enfim, protagoniza, realiza a primeira Feira de Fotolivros, que vai fazer 15 anos esse ano, então foi uma coisa que começa de um projeto de amigos e cresce, agora é uma feira bem importante no circuito, mas começa muito pequena, e começa também com itineranças, então eu fui para a Argentina, e na Argentina lá eu escolho quem seria o artista que eu conversaria, olhando os livros da feira, fui para o México, descubro que aquele ano não teria feira no México, e descubro também que a feira no México não iria mais existir, que ela ia mudar de perfil, mas de alguma forma fui no centro da imagem, conversei com as pessoas, e escolho pessoas que expuseram na feira. E no Brasil, converso com o Iatã Canabrava, converso com os pesquisadores, que eu já disse, e também escolho alguns artistas, e passo muita construção do livro, baseado nas entrevistas, em especial, e também em algumas questões teóricas, mas o livro tem suas limitações máximas, porque ele foi realizado em seis meses. E aí a primeira pergunta que eu fazia, nossa, a gente está bem desfocada aqui, está legal, não sei se vocês conseguem ver, era por que livros? E aí as pessoas me respondiam, por que eu edito livros? Por que eu faço? Aí eu dizia, o verbo você me traz. Aí a pessoa dizia a relação dela com o livro, e aí nisso eu fiz todo um trabalho de escrita com as várias vozes e também a minha relação com o livro. Então é assim que se inicia o projeto em si. Depois vai circular um livro para vocês olharem, quer dizer, quem quiser olhar, a gente... E aí tem todas essas questões de... Enfim, entrevistei. Entrevistei, muito louco, porque eu estava olhando aqui de volta, entrevistei a Daniela Avelar, que na época coordenava a feira de publicações do Sesc, que nem tem mais aquele perfil, para você ver como é louco essa coisa de pesquisar, uma coisa que está muito do seu lado, que depois... E aí tem essa parte aqui. Entrevistei também a Edith Derdick, que acabei não citando, que é uma artista que tem uma forte vinculação ao livro, e pesquisa e propõe coisas. E aí, no final, eu terminava para o leitor, para a pessoa que estava lendo, e para você, por que livros? Eu lembro que eu recebi três cartas de pessoas respondendo essa pergunta. Aí depois eu até pensei. Aí ficou... Algumas falas ficaram bacanas e bem gravadas, gravadas, assim que eu digo, na minha qualidade de som, e eu fiz alguns podcasts. Na Argentina, eu conversei também com o Juan Carlos Romero, que é um senhor que tem mais de 50 anos de história de pesquisa em livros, e também um artista maravilhoso. E aí, com ele, eu fiz um vídeo, enfim, fiz uma divisão no meu site, ainda tem todo esse material, e o livro pode ser baixado também. E aí, enfim, dentro, depois da qualificação, e depois disso do mestrado. E o mestrado, o livro Laranje é anterior ao mestrado, eu entro no mestrado e passo a pensar a questão de produzir, editar e circular livros, e esse vínculo com a fotografia. E passo a fazer a pesquisa, acontece a qualificação, e eu percebo que eu precisaria, de alguma forma, ir para um outro lugar e pensar a pesquisa de uma outra maneira. E aí, o muito interessante é de participar das feiras, das feiras de publicação independente, em especial do Tijuana, talvez que é a feira que eu tenho um vínculo maior, e de ter contato com quem pesquisa, e de olhar os projetos de circulação que acontecem ali, e você pensar, poxa, que bacana. Isso, a cada ano, também é um lugar da pesquisa, você realizar, levar suas publicações para esses lugares. E aí, eu tenho a ideia de realizar a tenda. O que é a tenda de livros? Foi um prédio de circulação, que existiu fisicamente por um ano. Começa... Não sei se tem imagem das barracas como era antes. Eu acho que não. Começou com uma barraca muito pequena. Começou com uma barraca muito pequena, convencional de feira que você vai em uma feira qualquer. Era uma barraca muito pequena. E depois, dentro de um parque público em São Paulo, que não está na zona de alta circulação, que é a zona de Pinheiros Paulista Vila Madalena, no meio dessa feira de artesanato, onde se vende de tudo. Tinha o cara da tapioca, do meu frente, a moça que vendia bijuteria, e a tenda de livros. Eu lembro que, no dia do lançamento da tenda, foi muito engraçado, porque eu aproveitei que a gente estava fazendo uma coleção de poesia. Enfim, eu fui muitos anos editora de poesia, desde a época que eu era vinculada ao ativismo. A gente fazia pequenas antologias de poetas mulheres de um país que a gente viajava para trabalhar. A gente perguntava, eu e uma amiga, e aí, qual é a poeta local? A moça montava, a gente montava umas páginas em xélicos, grampeava e depois distribuía. Olha, essas poetas todas, para todo mundo ter a sua mini-antologia. Enfim, começou assim, depois eu comecei a editar outros processos, sempre coletivo. Então, veio o porta-poema, depois veio o Poesia Menor. Então, como o Poesia Menor ganhou um pro AAC, tinha grana para a assessoria de imprensa, que eu fazia... E aí, eu enfiei e falei, ah, a tenda, como a gente ia fazer? O pré-lançamento do Poesia Menor na tenda de livros justificava, então, falar do início da tenda de livros. Aí, foi muito louco, porque saiu no estado de São Paulo, no Estadão, apareceram pessoas achando que a tenda de livros era a feira toda. E aí, quando olhavam, que era só uma barraquinha com um monte de livro estranho, que não era livro de literatura e que era livro que a pessoa tinha que entrar para olhar e perceber, a pessoa tinha que ter uma mulher que me xingou, porque eu dei uma notícia falsa no jornal. E aí apareceu a diretora da Libre. Não sei se vocês conhecem o que é a Libre. É uma rede de editoras de médio porte, tipo Boitempo, acho que a Cossack fazia parte da Libre. Enfim, são editoras que estão no mercado. A diretora da Libre veio, porque ela queria vender na tenda de livros e queria me conhecer, porque eu era uma empreendedora dos livros, com uma barraquinha. Aí foi o Walter Costa, que talvez eu acho que é a única pessoa que foi porque entendeu a proposta e foi para me visitar. E foram outros amigos, mas o mais engraçado foram essas visitas. Ah, e foi também a coordenadora da Câmara Brasileira do Livro. Que ela queria entender e não sei o quê. Gente, que loucura! O que uma nota no Estadão... E eu reli depois a nota. A nota era muito clara. Não faz, não é? E aí eu passei a realizar todo domingo, 10 horas por dia, essa prática camelô, onde tinham livros que eu acreditava e que eram de outros publicadores independentes, e eu ficava pensando muito como expor esses livros. E aí o muito louco é que eu pensava onde os livros seriam postos, de que forma eles seriam colocados. e depois que a barraca, como não sei se dá para ver lá em cima, eu passei a unir duas barracas e as pessoas podiam entrar na barraca. E atrás tinha umas cadeirinhas que as pessoas podiam sentar. O negócio... Cada vez mais foram... Cada vez mais pessoas iam lá e visitar. O artista, o Fábio Moraes, ele ia muito. Foi a pessoa que mais me visitou. Ele ia mais cedo. Tinha vezes que ele me pegava ainda montando a barraca, porque ele é uma pessoa diurna. Aí a Ana do Tijuana foi, a Ana Luísa Fonseca, que trabalhava no Tijuana, e me questionou, porque não tinham livros do Tijuana. Eu falei, nossa, gente, lógico, pode ter a vontade, manda, vamos conversar. Porque eu não imaginava nisso. E eu pensava as hierarquias e como isso... E o mais louco disso tudo é que eu percebia que a venda também era vinculada de como eu olhava, como eu montava aquele lugar. Então, eu fiquei lendo muito esse pensamento de como se monta uma prateleira, e o mais engraçado é que de um dia, logo que a tenda finalizou o processo dela, finalizou com... Então, assim, e estava vinculado também com o meu mestrado, porque foi um processo de criar esse lugar de circulação para publicação e vinculado ao meu livro Reconcavo, que era o resultado do mestrado, e que nasceu, aí eu finalizei, defendi, e depois eu ia publicar. E aí era como gestando esse lugar que depois o Reconcavo ia habitar. E aí finaliza a tenda com o lançamento do Reconcavo. Mas o mais louco, quando eu estava próximo do lançamento do Reconcavo, e a tenda começou a divulgar que ia viajar para o México como biblioteca, me ligou um jornalista da Folha de São Paulo. perguntando, porque ele confundiu... A barraca passou a não ser mais amarela, porque as barracas amarelas eram, pelo menos assim, a feira é feita toda de barracas amarelas. Só que as barracas que me deram, um dia, numa forte chuva, teve uma chuva e molhou... Eu comecei a colocar plástico em cima, eu conversei com um cara que coordenava e disse para ele, olha, você me desculpa, mas, pelo menos, como eu estou com objetos que podem se desfazer, estou trabalhando com livros, e são muitas vezes livros consignados, eu vou precisar de barracas novas, e as únicas barracas novas que tinham horas brancas. Então, nos últimos três meses, a tenda passa a ser branca. E, por ela ser branca, ela começa a ser confundida com as tendas que tem na saída dos metrôs, daqueles de livros a cinco reais. E eu também vendia livros muito baratos, tinha dias que eu fazia saudão de livros de poesia a dois reais. E tinha uma parte de empréstimo e troca de livros, e o cara da Folha de São Paulo me confundiu com a pessoa que coordenava essas barracas na saída do metrô. E me ligou e disse, eu preciso muito conversar com você, quero entender por que você está indo abrir filiais no México do seu empreendimento, ele não é exitoso nas saídas dos metrôs. Eu falei, oi? E aí eu dei entrevista para ele, logo que ele nunca publicou, ele me mandou as perguntas por e-mail, e eu respondia tudo muito ironicamente. Ele me perguntou assim, quais são os seus campeões de venda? Aí eu respondia, meus campeões de venda são o artista Fábio Moraes e a poeta Isadora Grieger. E lá, lá, lá. E aí, pelas respostas, nunca essa entrevista foi publicada, é óbvio. E aí eu coloquei, eu publiquei no Jornal de Borda 2 a entrevista. A entrevista jamais publicada num veículo de grande circulação. Eu não digo que é a Folha de São Paulo, estou contando para vocês. E aí a tenda passa a pensar outras propostas, outras coisas. Eu estava dando uma oficina na Oswald, e junto com a Paula Borg, que é uma curadora que trabalha com livros, a gente fez a tenda aberta, que foi esse espaço na Oswald, e foi muito interessante. E aí, aqui, foi a abertura da tenda aberta, enfim, todo mundo que estava, as pessoas que... Não dá para ver, né, gente? Desculpa, foi mal. Não sei se sou eu. Não dá para ver o nome das pessoas, enfim. E aí, depois disso, depois da tenda aberta, a tenda segue participando das feiras e vai para essa biblioteca no aeromoto. E no aeromoto é muito interessante, porque eu levo livros diversos, de vários segmentos e várias formas de olhar a publicação, tem um lançamento. E, assim, já na tenda, quando ela passa essa biblioteca, ela sai do espaço público onde tem uma circulação de várias pessoas, várias pessoas que são, desde a pessoa que vai caminhar no parque, desde a pessoa que vai almoçar na tapioca, desde o meu amigo que sabe que todo domingo eu vou estar lá e passar lá para me dar um abraço ou um beijo, ou pessoas que iam lá, realmente, para ver a tenda. E, quando ela vai para uns espaços outros, que são instituições, quando foi para o aeromoto, que é uma biblioteca pública montada por um curador muito conhecido na cidade do México, com um artista e com dois artistas, a tenda passa a ser... Foram pessoas que não eram o mesmo perfil de pessoas que iam no Brasil todo domingo. Então, foram artistas, curadores, pessoas para conhecerem as publicações que foram sendo levadas. E foram todas doadas. Então, tinha a doação do artista, eu não tinha como comprar o livro para levar. E eu era meio que intermediadora, coiote, e aí o livro era deixado lá. E aí, depois, eu fiz de novo em Portugal, numa faculdade de arte e design em Caldas da Rainha, que é uma artista e professora e pesquisadora da aula, que é a Isabel Barahona, que faz parte desse diálogo, desse movimento internacional, dos pesquisadores que dialogam sobre livro de artista, enfim. E aí, eu conversei com ela, ela topou e eu fui e levei alguns livros. E aí, eu foquei em livros que tinham mais um vínculo com a questão da escrita, porque era em Portugal, de alguma forma seria interessante ter alguma... Então, aí tinha muito mais... Era outro perfil de publicação. No México, eu levei uma mala lotada, quase paguei excesso e tal. Em Portugal, eu fui muito mais concentrada, ainda mais que eu tinha acabado de sofrer um acidente e não podia carregar peso. Fiquei muito tempo sem... Desenvolvendo muito mal. E aí, depois disso, teve o convite da tenda para criar a coleção do Prêmio Diário Contemporâneo, que é um prêmio de fotografia em Belém do Pará. Então, de alguma forma, fiz uma escolha tanto de livros, de várias... De livros, de fotolivros, de livros que eram TCCs, de universidade, que trabalhavam com a fotografia, de pesquisadores, para iniciar um pouco uma coleção mais aberta. E aí foi a primeira vez que os livros foram comprados e não doados. Mesmo assim, alguns artistas quiseram doar, não quiseram que o prêmio comprasse. Por exemplo, o Guilherme Gerais foi uma pessoa que falou, não, manda. E aí, depois disso, a tenda... A última viagem que eu fiz foi no Fórum Internacional da AID, que foi um fórum internacional feminista. Então, foi a primeira vez que a tenda sai de um espaço de arte e passa a ter outras questões, que seriam essa relação da arte-ativismo. E as formas como as ativistas olham a arte é completamente distinta das maneiras como a gente olha o ativismo. E foi uma coisa maravilhosa, porque foram mulheres do mundo inteiro na atividade, só que, do nada, eu não tinha tradutor, porque todas as partes de arte eles tiraram a tradução simultânea. E aí, o que eu fiz... Eu perguntei... Eu fiz em português e espanhol para falar dos livros, a gente conversou e tal, e uma amiga ajudou pontualmente nas traduções de inglês em grupinhos menores, e foi superlegal. Mas aí tiveram outras questões. E aí, junto com a tenda, também nasce o Jornal de Borda, que está aqui, depois vocês podem olhar. E aí também ele... Ele tem essa questão muito forte vinculada à política, da circulação, e de pensar o jornal, o formato do jornal, mas não com o vínculo do factual, do noticioso, e de pensar um jornal de arte contemporânea. E aí também tem um... Se você olhar o jornal, tem o meu registro de jornalista, que foi a minha formação de graduação, mas isso só foi posto porque o Estado de São Paulo, o Estadão, que é o lugar que eu imprimo, daria 30% de desconto se o jornal fosse de cunho jornalístico. Então, eu me utilizei do meu próprio registro profissional para ter um desconto na gráfica. Então, é isso. E aí tem o Jornal de Borda, que passa... Aí o Jornal de Borda, ele é outra coisa, outra forma, ele vai muito além da prática da tenda, vai muito além da minha prática de artista, ele tem uma outra forma de propagação e distribuição, ele é uma história louca, e começou com uma ideia totalmente despretensiosa, e cada vez mais passa a ser o meu principal projeto. E aí é só passando as informações. Aí o Recôncavo, que também foi resultado do mestrado, também foi resultado do mestrado, e depois eu mandei para o edital de livro de artista e consegui fazer uma edição de 500, e isso foi muito bom, porque eu consegui lançá-lo no último dia da tenda, muitos amigos foram, foi muito bonito, aliás, foi bem especial. e aí o Recôncavo, ele é um livro de artista, que ele, o principal do livro é a montagem e das aproximações e das relações que são feitas entre as fotografias, o desenho, e essa poesia que não está posta na página, mas ela está sempre no postagem de montagem. E aí ela tem, desde a primeira, da única fotografia que eu tenho com meu pai, que ele morreu quando eu tinha sete meses, até a primeira fotografia que eu fiz aos 19 anos com uma câmera profissional, que vem do Porto Belo do alto, até imagens outras de outros momentos. E aí é pensado a montagem desse livro um pouco a partir do pensamento, lendo muito essa questão da montagem e do que o Alberto Helder fala sobre memória, enfim. Bom, enfim, estou passando um pouco rápido. Aí tem a Pretexto, que seria o lançamento hoje, mas esgotou antes do lançamento, peço desculpas. Não sabia que ia ser um sucesso tão grande aqui em Londrina, então acho que eu errei a mão ao trazer os livros, porque o livro está praticamente esgotado. Então, enfim, desculpa. Tenho só um aqui comigo, que a gente vai passar para circular depois, enfim, se alguém quiser ser o único comprador do lançamento. Está aqui. Peço muitas desculpas, mas, enfim, eu planejei errado, trouxe a menos do que... Porque o livro está praticamente esgotado, só tenho 20. Eu não imaginava que ele fosse ser tão... fazer tanto sucesso. O que é a série Pretexto? É uma série que eu vou editar bianualmente, porque vai ser de acordo com o meu dinheiro mesmo, e ele também vai ser temático, tem uma questão forte também de ser temático, como também tem a questão do Borda, só que com essa relação da pesquisa em arte. E aí, o primeiro número só poderia ser sobre publicações fotográficas. porque, de alguma maneira, desde 2007 era um tema que me tomava e que depois ele foi diminuindo, diminuindo um pouco a força dele no meu dia a dia, mas, enfim, a primeira editora que eu formo é feita para publicar um livro meu. Depois da finalização da editora, o principal livro que a gente considera é um livro fotográfico. Eu faço uma pesquisa relacionada à questão do livro, da fotografia, da questão da produção e edição de circulação. Depois tem a... passo... o mestrado tem esse tema. Então, algum... E aí eu sinto, para mim, a pretexto e um pouco essa fala que eu estou fazendo hoje de... Ela fecha esse ciclo. E aí é por isso que eu chamo pessoas desde o Paulo Silveira, que tem toda essa pesquisa relacionada ao livro de artista e tem o doutorado muito próximo à questão da fotografia. Então, eu chamo desde o Paulo Silveira, do Fernando de Itaca, das pessoas que pesquisam, e do Mariano Clautal, que realizou o doutorado sobre o Miguel Rio Branco, desde protagonistas das feiras, da Agulheta Escardó, artistas que trabalham, que quiseram participar com ensaios visuais, que eu considero, para mim, o mesmo peso, completamente o mesmo peso de um texto que é trazido ali com o viés acadêmico. Então, a edição também é pensada para não ter essa separação. Eu acho que ela é pensada entre consensos e dissensos. E aí vem dois cartazes, que um da Letícia Lampert e o outro da Ana Lira. Tem a participação do Walter, que induz as pessoas a cortarem o livro. Por enquanto, ninguém cortou. Talvez a gente que tenha que vir a cortar. E aí eu pedi muito para a Lila Botter, que foi que desenhou o livro, que o livro abrisse 180 graus, para que as pessoas pudessem olhar, que ele fosse um livro extremamente confortável e que não tivesse uma carga muito pesada e tivesse uma certa leveza. E aí isso que é, de alguma forma, a série, a próxima edição, e muito simples na capa, fosse simples e tal. E aí a ideia é que agora, a próxima série que vai, sair daqui a dois anos, que eu ainda não sei o tema, mantenha o tamanho, mantenha algumas coisas, só mude a cor da capa, para a gente ir pensando para formar essa sériezinha depois, no futuro, sei lá, de todos. E aí tem algumas imagens, mas eu posso passar aqui essa bibliografia. Enfim, nem sei se eu falei a mais ou a menos, eu acabei nem olhando o horário, mas estou aberta às perguntas e também queria passar, não sei, para vocês olharem o material que eu trouxe, porque também a ideia, quando eu pensei, era uma apresentação que eu conseguisse ver vocês, vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Então, de circular também as publicações, enfim. E, de novo, agradecer aos meninos que me convidaram e todo mundo que está aqui num sábado à tarde, que podia estar bebendo uma cachaçinha, enfim, estar me escutando. Então, obrigado. 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 Obrigado.